Possíveis rituais satânicos praticados no antigo matador de Viseu estão a assustar os moradores da zona. O espaço há vários anos que se encontra ao abandono, estando totalmente vandalizado. Apesar de nada já ter a ver com o espaço, a Câmara de Viseu quer que o problema seja resolvido rapidamente. O matador é privado também. O matador, aquilo que se prendia com a responsabilidade da Câmara foi... E foi a minha Câmara que o tratou. E nós encontramos aquilo já perfeitamente resolvido e concluído. O matador foi nacionalizado e eu, quando cheguei à Câmara, abri um processo no sentido de que se foi nacionalizado fosse pago. E mais, e denunciei, entre aspas, a quem devia, que achei que aquele processo que era um pouco cinzento, e esse problema está em tribunal, portanto eu não me pronunciei sobre ele, naquilo que diz respeito à Câmara, foi tudo cumprido. Pagaram-nos, com juros, o valor do matador. E pagaram-nos há cerca de 4, 5 anos. Como todos os espaços, mesmo sendo particulares, onde há práticas destas, naturalmente que dizem muito mais respeito às autoridades e, embora a Câmara não fique fora disso. Mas também não fiquem muito admirados quando eu atiro isto para as autoridades, porque não é possível que seja de outra maneira. Imaginemos que se responsabilize, ou que se quer, responsabilizar a Câmara. Já agora podíamos dar a solução. Quem é que a Câmara para lá manda? Quem é que a Câmara para lá manda? A Polícia Municipal, como digo, é uma Polícia Administrativa. Quem é que vai? Se for o Presidente da Câmara, com os vereadores, voltam de novo a fardar-se. Eu, por acaso, até fui o Ranger, mas já não estava disponível para voltar outra vez a fardar-me. Portanto, a Câmara só tem que pedir às Forças de Segurança que façam o melhor. Os alegados rituais satânicos ocorrem aqui no antigo matadouro de Viseu e está a alarmar as populações que não sabem ainda o que se passa em concreto.